Hey fã, eu sou o Thiago e você está no meu, no seu, no nosso blog do fã. E aí galerinha, como vocês estão? Eu estou muito bem. Vamos para mais um vídeo da tag ruge barra integrantes. Gente, três semanas já e eu não decidi ainda o nome do quadro, mas tudo bem, tudo bem, vai ficar assim. Tag ruge barra integrantes. Ou melhor, por que não? Tag li martins. Oi galera, eu sou li martins. Um anjo veio me falar, o amor chegou pra mim, veio me mostrar, o sonho não tem fim. Chegou a vez dela, a nossa japinha preferida. Nosso tesourinho japonês. Na tag de hoje, vamos falar sobre ela mesmo, li martins. Sem muitas delongas, vamos começar. Primeira pergunta é... Como foi que conheceu o Li Martins? Cara, eu acho que foi no Rouge. Eu falei que ia tirar essa pergunta e não tirei. Mas, Rouge né, popstar. Qual fase da Li Martins você mais gosta? Eu gosto muito da fase do... sei lá, vim. Eu gosto muito do cabelo, aquela roupinha toda... Eu gosto, mas eu gosto muito da fase dona da minha vida. Talvez, dona da minha vida tá incrível. Que eles... tá jogando o peitão pra jogo. Eu gosto dessas duas fases e se for pra escolher, eu escolho a fase dona da minha vida. Me acabando num copo de gin. É tão difícil aceitar que acabou. Eu vou viver todos os sonhos que tirou de mim. Tudo que você disse. Acompanho o Li Martins e carreira só. Sim, em 2007 eu vi o clipe da música... Vou Ser Do Jeito Que Eu Sou, do High School Musical. Eu tava assistindo televisão, eu assisti o clipe e fiquei assim... Conheço essa menina de algum lugar, não é possível. Olha essa voz que incrível. Nossa, tô apaixonado. Eu escutava música tipo o tempo inteiro. Só que assim... Tinha 11 anos. Quando o Rouge aconteceu praticamente. 10, 11 anos. E eu conhecia ela como Patrícia. E na televisão aparecia Lissa. Ou Lissá. Não, não sei. E aí eu olhava e falava... Não, você não é... Não pode ser. Nunca passou na minha cabeça que era ali. E aí eu fui pesquisar. Falei... Ah, quem que é Lissá? Eu pesquisei e apareceu lá. Ex-Rugio. Quem é o quê? Não tô acreditando. E aí eu comecei a acompanhar. Eu fui começar a pesquisar as coisas dela. Eu vi que ela gravou algumas músicas com o Matheus. Do Brás, o ex-matriz dela. Vi que ela tinha algumas músicas também, sozinha. E aí eu comecei a acompanhar, sim. Aí eu vi que ela fazia musicais. Eu não cheguei a ir em muitos musicais no passado. Mas aí assim eu fui acompanhando. Se eu conheço a Lissá pessoalmente, eu conheço. Conheço, sim. Conheço é uma coisa muito... Conheço, sim. Eu estive com ela já, sim. Eu conheço. Quando a gente fala conheço, parece que é tipo conheço. Minha amiga, eu moro aqui do lado. Eu venho aqui em casa todos os dias com um cafézinho comigo. Uma cervejinha, tá? Tudo ótimo. Mas não, eu conheço. Vocês entenderam que eu conheço? Onde foi e como foi o primeiro contato com a Li Martins? Que vamos começar um vídeo um pouco polêmico. O da Lu foi no final. A polêmica, né? Foi ali no meiozinho pra final. Vamos começar o da Li. Então, polêmico. Eu conheci a Li Martins no mesmo dia que eu conheci a Fantini. No musical Priscila. Na época do Fábrica das Estrelas. Fábrica das Estrelas? Fábrica de Estrelas? Alguma coisa assim. O programa do Vicky Bonadio que ia juntar o Guri. E aí eu vi que ela ia fazer o musical Priscila no deserto lá. E eu vou no musical. Não tinha como... Eu não sabia como conhecer elas. Eu já tinha conhecido a Lini e a Lu. E eu queria muito conhecer todas. Então, minha oportunidade de estar com a Li seria ainda no musical. Assim como eu fiz com a Lini. E... Fui no musical. Foi... Isso foi em 2013. E aí eu cheguei no musical. E aí não foi tudo isso que eu esperava, assim. Na verdade foi... Tudo que eu não esperava aconteceu. Eu cheguei no musical e eu fiz a mesma coisa que eu fiz quando eu fui conhecer a Lini. Eu cheguei no musical e eu fui pro estacionamento onde ela ia chegar. Eu não sabia se ela já tinha chego ou não. Fiquei um tempinho ali. Chegou o Miguel. Não era o Miguel falando. Não. Tipo, vai chegar nos atores. E aí uma hora ela saiu lá de dentro. E eu fiquei tipo... Meu Deus. É a Patrícia. Ela é muito pequenininha. Ela é muito... Linda, assim. Sabe? Tipo, você olha pra ela e você vê que ela é muito bonita. E aí ela veio vindo assim e eu vi que ela não tava muito legal. Mas talvez... Porque eu, por exemplo, na rua eu ando meio de cara fechada. Acontece. Normal. Porque eu não vou ser denoções pra todo mundo. E eu acho que... Eu e a Patrícia somos muito parecidos. E... Eu acho que é isso. E... Então eu deduzi. Falei, ah, deve ser isso. Fui fora aí com ela. E ela não foi tão receptiva quanto eu imaginava. Eu fui falar com ela e ela falou... Eu falei, oi, oi, li, tudo bem? Aí ela olhou pra mim e falou, não posso falar. Eu fiquei tipo, ou... Ela podia ter falado, oi, tudo bem? Eu não posso falar. Sabe? Tipo, eu tô... Vai começar a peça, eu tô atrasada e eu não posso falar. Depois a gente conversa. Aí eu olhei pra ela, tipo, sabe quando dá um baque assim? Nenhuma disse que eu gostasse tanto me deu esse choque de realidade. Tipo assim, opa, não fala comigo. Aí eu olhei e falei... Tá, mas eu posso falar com você depois da peça? Ela falou, pode sim. Depois que acabar você volta aqui e a gente conversa. Foi, desci, assisti, conversei com a Fantine. No meio da conversa com a Fantine ainda, eu falei pra ela, pô, eu queria tanto tirar foto com a Li, conversar com ela. Ela falou, meu, sobe lá no estacionamento, que daqui a pouco ela vai sair por lá e tal. Ela já me avisou que ia sair por lá. Eu falei, beleza, vou. Ela me falou, a Fantine falou, então vou lá, talvez... Trabalhei, trabalhei não. Fiz teatro, sei como que é, antes da peça, aquela correria, de se arrumar, tem que se concentrar. Super compreensível. E aí, beleza, passou a peça. Eu falei com a Fantine, subi, cheguei no estacionamento, fiquei parado, talvez, minha amiga. Eu era bem gordinho, impossível de não me ver, impossível de não me reconhecer. E ela veio, a hora que ela tava vindo, ela passou por mim, passou direto. E eu fiquei, tipo, meu Deus, tipo, será que eu tô invisível? Não é possível. Ela falou por mim, Vi. Tipo, na minha cabeça é, eu falei pra você vir, a hora que eu tiver saindo que eu vou te ver, eu vou falar oi, 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 tudo bem, curtiu a peça, que não sei o que. Talvez isso esteja na minha cabeça. É a mesma coisa que eu falei no vídeo da Luciana. São expectativas que a gente cria, expectativas que nós fãs criamos, que talvez atrapalhem ou não. Porque, assim, eu vou colocar que de todo, de um todo, ela não tava tão errada, eu também estava um pouco errado. Porque eu criei uma expectativa muito grande dela ser, tipo, a melhor pessoa do mundo e virar a minha melhor amiga. E não é isso que o fã tem que esperar do artista. Mas é igual, no meio, vou chegar lá, no meio da discussão a gente chegou nesse assunto. E aí ela passou e eu falei, oi, você não vai falar com a gente? Aí ela, tipo, virou e falou, fala. Nossa, tipo, eu tinha milhões de coisas pra falar. Eu queria poder falar tudo que eu tinha pra falar e guardado há tantos anos, assim, sabe? Tipo, eu esperei pra conhecer a Patrícia quase 10 anos. 10 anos, assim, esperando pra poder estar com ela ali. É, fazia 11 anos que eu tava esperando. Começou em 2002 e era 2013, 11 anos que eu tava ali esperando. E aí eu cheguei e recebi aquele balde de água fria. Eu não conseguia falar. Eu olhei pra ela e falei assim, nossa, ali, eu tô muito feliz de estar aqui com você. E deu o meu CD pra ela, pra ela autografar. Ela pegou, abriu, escreveu Lisa, fechou. Aí eu acho que tava com dois. E aí ela foi escrever um no outro. E... Tanto que eu tenho até uma foto dela, ela escreveu, autografando o CD. Ela tava com a cara bem fechada. Aí eu fui e tirei a foto. Eu não conseguia falar muita coisa, assim, sabe? Me deu um choque, um negócio de água fria, assim, sabe? Um balde de água fria. Eu fui lá e, à noite, fui embora, muito decepcionado. Muito decepcionado, muito chateado. Ainda depois, eu encontrei a... Eu tava indo embora, tava ela e a Fantine um pouco mais pra frente. Aí a Fantine, ah, você falou com ela? Aí ela meio que, tipo, olhou. Falou, ah, falou sim. Ele tava ali na frente e falou comigo. Aí a minha amiga foi e falou assim, ah, tira uma foto com as duas juntas. Porque, pô, ruja. Eu nunca tinha encontrado com elas, nem nada. Aí eu fui e tirei a foto. E ela foi simpática nesse momento. Não sei se porque a Fantine tava ali. E ela tava sendo muito simpática. Eu não sei o que aconteceu. Eu entendo. Eu vou chegar num ponto de que eu entendo o que tava se passando. E aí... Eu fui pra casa e eu postei a foto, né? Porque eu tinha ali no Face. E aí eu postei e falei assim... Postei a foto com a legenda. Foi ótimo te encontrar. Pena que você foi um pouco arrogante. Pena que você é arrogante. Alguma coisa assim. É óbvio, assim. Eu, como... Eu, Thiago, me conheço. Se alguém fala isso de mim, eu vou tirar uma satisfação. E... Eu, talvez, a abordagem dela... Ela tava muito puta naquele dia. Ela tava muito brava. Ela tava muito, muito chateada com tudo que tava acontecendo. Só que eu não sabia. Eu sou fã. Eu tô por trás de tudo. Tava na minha casa. Eu não tava na gravação do programa. Eu não tava... Que seja. Eu não sabia o que tava acontecendo. Ah, eu lembrei de uma parte que eu não falei. Eu cheguei. A Paty tava lá. E eu cheguei na lei e falei assim... E aí, Paty? Como que vai ser esse retorno do Rouge? Esse reencontro? Ela falou... Não vai ter nada. É, pô, mas... Eu acabei de falar com a Fantini. A Fantini me falou que vai gravar mu... Que vocês vão gravar música, que não sei o que. Ela falou... Não vai ter nada. E virou e saiu. E virou. Terminou de me atender. E o Cató saiu. E eu fiquei assim, pô... Que uma falou, a outra não falou. Sabe? Tipo, não sei. Vai muito na cabeça da pessoa. Não sei o que tá passando. Na hora, eu sofri ali o baque da água... Balde de água gelada. E eu falei... Beleza. Fui pra casa, postei a foto e ela viu... E ela viu... Tirar satisfação comigo. O porquê que eu tava chamando ela de arrogante. E eu tava... Eu não marquei ela no dia. Falei pra falar nisso. O porquê que eu tava chamando ela de arrogante. E o porquê que eu tava expondo ela. Que ela era uma pessoa pública. Que as pessoas iam ver. Que isso não era legal. Algumas pessoas... Não sei se eram amigos dela. Alguma coisa. Chegou em mim pra pedir pra eu retirar a foto. Só que assim... Se ela chegasse em mim e falasse assim... Pô, desculpa se eu fui arrogante. Se pareceu que eu fui arrogante. Não foi a minha intenção. Eu sou assim, mais fechada. Mais na minha. Hoje em dia eu conheço a Li. E eu sei o quanto ela é mais fechada na dela. Ela é mais reclusa. Ela é mais tímida. E... Não é exatamente... Por exemplo, a Aline que se joga no colo da pessoa. E pula. E grita. E tudo mais. E talvez por eu ter essa proximidade maior com a Aline. E com a Aline Lu no começo. Que era isso. Essa gritaria. Intensidade. Eu esperei isso também da Li. E não foi o que aconteceu. Mas tudo bem. Hoje em dia eu já consegui entender toda a história. O resumo de tudo isso é que assim. A gente tretou na internet. Por uns três dias. Uma madrugada. Um dia a gente tretou um pouco à tarde. No outro dia. Enfim. Não vou mais discutir. Afinal eu tô discutindo com uma pessoa que eu amo pra caralho. É uma pessoa que eu tenho uma puta de uma admiração. Eu amo a voz dela. Eu fiquei muito chateado. Eu falei pra mim. Eu prometo pra mim que eu nunca mais vou atrás dela. E eu nunca mais vou ver nada dela. Eu lembro que tipo... Eu fiquei muito chateado. Eu fiquei muito mal. Porque ela foi bem agressiva assim. Em questão da... Da forma como ela tava se defendendo. Falei o meu ponto de vista. O que foi que aconteceu. Da forma como eu me senti atacado e rejeitado por ela naquele momento. Agora eu vou falar o ponto de vista que eu acho dela. De tudo que aconteceu. O programa veio ao ar. O Fábrica das Estrelas. Eu não lembro o nome do programa. O programa do Rick Monagil lá. Que lançou as Girls. E que reuniu as quatro. Que é o Senano Kizi. O programa foi ao ar. E aí no dia que eu conheci ela. Ela teve uma discussãozinha com o Rick Monagil. Mas nem todas participaram da criação dessa música. E o clima pesou. ...alzinho ali e tal. Deixa fluir o sentimento. Nessa música o meu... ...cabeça seguida e os pés no chão. Estamos juntos. Sem dúvida... ...tudo outra vez. ...tudo outra vez. ...mas não desisto. Sigo pra ser o que sou. Vai lá. Vai lá. Vocês não vão cantar, pô? Cara, mas aqui não tem o que fazer. Canta, caralho. Não, meu amor. Você tá com medo? Não, você falou. Canta. Canta mesmo. Cara, posso falar a verdade? Assim, de verdade. Eu tô me sentindo super mal. Porque eu não tô me sentindo dentro. Nem da outra. A sensação é que eu não tô fazendo parte disso. Como é que eu vou criar alguma coisa nessa música, sendo que eu acabei de ouvir, entendeu? Sabe? Tipo, como eu não participei de composição, eu achei que... Que eu fosse participar mais, pelo menos, então, cantando, entendeu? Essa tensão toda era tudo que eu não queria. Eu não compus. Eu não tava junto na hora de compor a música. Eu não tava junto em momento nenhum. Né? Toda a parte criativa, eu não tava. Tanto na composição da música Tudo é Rouge, como na outra. Eu não tava. E eu falei, pô, eu não vou nem cantar, não vou fazer nada. É isso mesmo. Eu vim pra cá pra ouvir a música que vocês compuseram, pra ouvir a música que vocês vão cantar. E aonde que eu entro nisso? A preocupação foi tanta de a Fantine ter disponibilidade, a Karen ter disponibilidade, que eram as pessoas que estavam com a agenda mais complicada, que não teve a impressão depois é que ninguém se preocupou com o meu tempo, entendeu? Que eu tinha espetáculo, então, tipo, eu fiquei excluída. E falei, poxa, eu não acho justo, porque esse tempo todo, esse período todo, praticamente eu trabalhei como produtora. Eu que fiquei correndo atrás de tudo e vendo tudo, e aí eu vou ficar no, tipo, no backstage. Essas atitudes sempre existiram com todas elas, e sempre houve esse ponto de ego, de uma ficar mais chateada com uma coisa e tal. Não, não, é aquela coisa da emoção mesmo, sabe? Bem emocionada. Ele entendeu errado o que eu quis dizer, porém ele encontrou a solução certa. Fui mal interpretada, apesar de saber que as meninas me entenderam, elas entenderam exatamente o que eu quis dizer. Só que assim, eu entendo tudo o que ela fez pra reunir e pra que isso acontecesse. Eu vi na época que ela tava muito forte, ela foi atrás da Fantine, ela deu um jeito de conciliar a agenda da Aline com a da Karen, com a agenda dela, e ela tava fazendo um musical, sabe que quem trabalha com teatro musical sabe que isso é uma coisa, é um compromisso que você não pode faltar. Você não pode simplesmente chegar e falar assim, ah, eu não vou hoje porque eu vou gravar uma música com a minha ex-banda. Não vai ter isso. Você tá num musical, você é uma das pessoas principais ali, não dá, você vai ter que ir. E aí eu vi que ela ficou bem chateada por não estar tão dentro do projeto do Rouge ali, não conseguiu compor a música com a Karen, com a Flanta. Ela não tava totalmente nas gravações, ela ia escolher alguma coisa da música, talvez ela não tava escolhendo umas coisas que ela não tava satisfazendo ela. E aí eu entendi, ela está super chateada naquele dia, aí eu imagino você estar muito puto com o assunto, esgotado, pensando, porra, não quero mais fazer parte disso. Eu dei o meu melhor, e a gente sabe que quando a gente faz, eu já passei por isso. Você tá ali todo se dedicando, passando, dando o seu melhor e aí vem e puxa o seu tapete, ou você se sente fora do projeto. E foi exatamente o que aconteceu. Então eu entendo ela estar super chateada, ela não querer falar do Rouge naquele dia. Eu não cheguei nela falando assim, nossa, Paty, o musical é lindo, o musical é incrível, parabéns. Eu cheguei nela falando do Rouge, porque eu tava naquela febre do, o Rouge vai voltar, o Rouge tá junto. Só pensava isso na nossa cabeça, era a nossa emoção. Acho que hoje em dia ela também entende que... Ela entende, eu vou falar assim, ela nem deve nem lembrar que a gente discutiu o que aconteceu isso. Tenho certeza que pra ela foi, tipo, algo que passou e pra ela foi indiferente. Uma pessoa só que ela discutiu ali. Mas pra mim, que acompanho elas, eu dedico o meu tempo pra elas, eu dedico a minha vida, uma boa parte da minha vida, uma boa parte do meu tempo foi dedicada ao Rouge e às coisas que eu gosto. Então pra mim foi uma coisa que me machucou bastante e mexeu bastante comigo. e ficou marcado. E toda vez que eu vou falar de Lee Martins, eu sempre vou lembrar disso. E... Então esse foi o meu primeiro contato com ela. Não foi um dos melhores contatos que eu tive. As outras vezes que eu a encontrei, eu falei com ela com muito medo. Vários medos passaram por mim. Um, medo dela olhar pra mim e me reconhecer. E falar com você, eu não vou falar. E aí eu ia ficar muito mais chateado. É... O outro medo seria... Ela me tratar mal de novo por algum motivo que eu não sabia. Ela tava só cheia de medo. E a única coisa que aconteceu foi que ela foi muito simpática. Bem atenciosa. Ela tava ensaiando. A Antônia tinha acabado de nascer. A Antônia era nenenzinha no colo da Carol. Ela tava indo embora. Tava um tempo que não tava muito bom. Tava um pouco frio. E ela tava saindo. Ela parou. Atendeu todos os fãs. Ela me atendeu. Tirou foto comigo. Me abraçou. Eu falei com ela sobre a Antonella no momento. Falei, gente, sua filha é linda. É maravilhosa. Eu ainda falei, brinquei. Falei, olha, ela é a minha ruj preferida. Ela é a ruj que eu mais gosto. A gente deu risada. Tudo passou. E com isso, eu tirei a conclusão de que... O tempo fez com que as coisas mudassem. A ocasião do passado que eu tive com ela talvez não foi tão boa. Talvez não. Não foi boa. Foi um momento que eu... Eu sinceramente acho que eu nunca vou esquecer. Mas pra mim já passou. Tanto que eu vou atrás dela. Eu sigo ela. Hoje em dia é uma das coisas que eu mais acompanho. Sabe? Tipo, eu amei. Tudo que ela... O dia que ela teve o inseto na casa dela. Eu fiquei horas rindo daquilo. Acompanhando. Eu sempre acompanho. Eu entro nas lives que ela tá fazendo. Então, assim, página virada. Aí eu entendi que as pessoas mudam. Elas amadurecem. E eu vou ser bem sincero com tudo que eu já vi. Dali... Do passado. Dali de agora. É que a Antonella mudou a vida dela. E ela é uma outra pessoa. Ela tá muito mais humana. Ela tá muito mais acessível. Ela tá muito mais carinhosa. Nas lives que ela faz. Ela tá muito mais carinhosa com os fãs. E eu fico muito feliz de saber que... Que ela tá nessa fase. E meu amor só cresce. Sempre que só cresceu. Eu tava chateado. Eu nunca mais vou atrás. Nunca mais vou saber. Mas por dentro eu sei que o amor só crescia. É isso. Eu não acho que... Eu estava errado. E nem ela. Eu fui muito infantil. Na forma como eu falei com ela. Quando eu pego pra reler as conversas. Gente, eu fui bastante infantil. Eu acho que... Eu no lugar dela não teria discutido comigo. Porque eu pensaria... Eu não vou discutir com um fã. Meu fã. Porque... Precisa. Já aconteceu. Passou. Da próxima vez que eles vão se encontrar. Eu vou, sei lá, tratar ele melhor. Ou não falo também. Falo oi, tudo bem. E seja super rápido. Mas eu no lugar dela não teria discutido comigo. Que foi o que eu falei no dia da Lua. Se você opta por ter essa vida de artista. Você tem que saber que... E você não vai ser artista sozinho. Você não vai ser ninguém sozinho. Você precisa muito dos seus fãs. E se você tem fã. Valoriza. Valoriza os seus fãs. Porque eu acho que isso... Isso não é uma mensagem direta pra Lua. É uma mensagem pra todas as Rouges. Pra todos os artistas que eu gosto. E que eu amo. E os artistas que eu não amo. Eu tenho muito repúdio. De ver um vídeo de um artista tratando um fã mal. Eu super entendo o lance da Gloria Groove. Que um fã subiu no palco. E ela empurrou o fã. Porque ela tava fazendo a coreografia dela ali. Ela ensaiou pra aquilo. É o espaço dela. Tal. A gente sabe o quanto não é fácil entrar no camarim. Sabe o quanto não é fácil chegar perto de um artista. E... Se aquela foi a única oportunidade que o menino viu. E ele subiu no palco para agraçar. Ele não tava tão errado. E eu fico bem chateado de ver a Gloria empurrando o menino. Não tendo a Gloria. Entendo que ela... Tava no espaço dela ali e tal. Eu nunca subiria no palco. A não ser que eu fosse convidado. Como foi e aconteceu no Datena. Que a... Foi a Fantine ou foi a Lee que me chamou. E eu fui. Não lembro. Mas só assim. Eu respeito o lado do artista. E eu... Assim como eu procuro o meu respeito do lado do fã. Então é isso. Música preferida da primeira fase do Rouge. Pasme. Fique em pasmo. Não é um anjo. Veio me falar. Eu gosto muito de fantasma. A Lee cantando fantasma. Eu amo a parte do grito. Eu amo a parte que ela canta com vontade. É... E eu vi isso no DVD lá atrás. E eu vi isso pessoalmente. Ela cantando com aquela vontade. Eu acho que... Essa garra. Essa força de vontade que ela tem cantando. E em fantasma. Sério. Pra mim foi... É o auge. Primeira fase do Rouge. A Lee Martins pra mim é... É fantasma. Música preferida na carreira solo. Ela tem várias músicas. Solo eu gosto muito. Ela vai ter uma pegada também meio eletrônica. Como o Shine. E... Mas a minha preferida é Vai Chegar. Pra adorar. A gente tem que acreditar. Vai chegar. Viver é mais do que sonhar. Viver é mais do que sonhar. E é a minha música preferida. Eu gosto muito. Muito. Se um dia eu for no show dela. Eu quero muito que ela cante essa música. Viu? Fica a dica. Coloca essa música nos seus shows. Música preferida da nova... Na nova era do Rouge. É... Eu gosto de beijo na boca. Eu gosto muito de beijo na boca. Não sou muito chegado em... Good vibes. Até escuto. Eu escuto. Não vou ser hipócrita não. Mas... Eu prefiro... Beijo na boca. Eu queria muito um clipe dessa música. E eu tenho certeza que a Lee ia arrasar. Certeza. Se eu já fui em algum evento dali após o Rouge. Eu não fui. Eu não sei se vocês repararam. Mas eu não fui em evento nenhum das meninas. De nenhuma delas. Na verdade. Então... Não fui. Não fui. A Lu foi a única que eu tive realmente um motivo pra não ir. E... Mas não fui. Eu tô louco pra ir no da Celine. Que a Lee faz. Porque espero que quando eu acabar essa onda de coronavírus eu consiga ir. Porque... Gente... Escutar a Lee Martins cantando Celine Dion pelo Youtube. Eu já me arrepiou. Imagine lá pessoalmente. O momento preferido com a Lee foi no Twitter. Ela saiu. E a hora que ela saiu eu olhei pra ela. Ela viu que eu não tava lá em cima com os outros fãs. E ela me chamou. Tava eu e mais duas amigas. A gente foi. Tirou foto com ela. Meio que conversou rapidinho. O carro dela tava chegando. E aí... E aí a gente conversou super rápido. Mas pra mim foi muito importante. Ela tava sorrindo tão... Verdadeira de estar. Ela tava feliz de estar com a gente ali. Não foi uma coisa... Tipo... Por mais que ela estivesse com pressa. Foi uma coisa de... Ai pelo amor de Deus. Vamos rápido. Não. Foi bem... Foi mágico. Eu amei. Amei mesmo. Qual seria a parceria dos sonhos para a Lee Martins? Eu queria muito. Eu não sei o que acontece. Eu não sei o porquê que não aconteceu ainda. Mas... Uma parceria entre a Lee Martins. E a Taeme Thiago. Ou só a Taeme. Eu já estaria muito feliz. Aliás, ela bem que poderia dar uma palhinha pra gente, né? Ah, eu não. Não empurrar lá. Mas assim... Eu queria ver sonho. Eu já... Eu até mandei. Fáros diretos. Pra as duas. Que elas nunca viram. Falando que eu queria um feat delas duas juntas. Um desejo para a Lee Martins. Eu desejo que ela seja muito feliz. Que ela alcance todos os... Os objetivos dela. Que ela realize todos os sonhos dela. Que ela tenha sempre muita saúde. Seja muito feliz no seu relacionamento. Muito feliz com a sua filha. E é isso. Só coisas boas. Coisas positivas. E... É o melhor da vida pra Lee Martins. Se você assistir esse vídeo um dia ali... Eu desejo o melhor da vida pra você. Um sonho com Lee Martins. Eu não sei como seria. Mas eu fico brisando. Acho que isso vai ser... Clichê já. Porque eu falei a mesma coisa praticamente nos outros vídeos. Mas o meu sonho seria gravar um vídeo pro canal. Com Lee Martins. Eu acho que a gente ia se divertir muito. Eu acho que eu ia poder me aproximar dela de uma forma que... Que eu ainda não consegui. Que... Essa conexão que eu tenho com as outras. Com a Lini. Com a Lu que eu já tive. É... Isso me aproximaria e seria gostoso. Eu queria muito. Porque eu gosto muito da Lee Martins. Muito. E é isso. Vou gravar um vídeo com ela. E você é fã da Lee Martins? Se você é fã da Lee Martins. Inscreva no canal. Deixe seu like, seu joinha. Compartilha com os fãs. Manda nos negócios tudo aí. Compartilha nos grupos. Se inscreve no canal. E a gente se vê. Conta pra mim quais são as suas histórias com a Lee Martins. Toda vez que eu falo com ela, um monte de gente fala que a Lee brigou. Mas é... Eu me identifico muito com ela por causa disso. Ela tem ascendente e a lua em peixes. Eu sou de peixes. Acontece. Mas é isso aí. Nos vemos na próxima semana, meus amores. Tchau.